Olá, meus amigos! Sou o professor Romildo Gabriel e esse é o canal Matemática Sob Medida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não é inscrito ainda? Se inscreva! Compartilhe com seus amigos essa videoaula. Vamos espalhar o conhecimento. Trago uma expressão nessa videoaula envolvendo multiplicação de potências com bases diferentes e uma fração que todos nós sabemos que toda fração é uma divisão. A nossa expressão é essa aqui. Eu tenho entre parênteses 2 vezes 3, ambos elevado à quarta potência, vezes 15 elevado à sexta potência, vezes 5 elevado à nona potência, vezes 12 elevado à quarta potência, tudo isso dividido por 3 elevado à décima quarta potência, que multiplica entre parênteses 2 vezes 5 elevado à décima quarta potência, vezes 5 elevado à quarta potência. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui. Eu vou mexer nessa parte aqui e nessa aqui, primeiramente. Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Todas as vezes que você tiver uma multiplicação, você pode aplicar essa propriedade aqui. Ambos estão sendo elevado à quarta potência. Lembre-se, quando for uma multiplicação, tá? Se aqui for um sinal de mais, eu não poderia fazer o que eu vou fazer agora. Portanto, eu posso fazer isso aqui. 2 elevado à quarta, vezes 3 elevado à quarta potência, vezes esse 15. Agora, esse 15 aqui, eu posso fazer ele da seguinte forma. Eu posso dizer que 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5, né? Ambos elevados à sexta potência. vezes 5, a nona, vezes 12. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, pessoal. 12 eu posso representar por 3, vezes 4, né? Que ambos estão sendo elevados à quarta potência. Pronto. Primeira parte, tá? Entendeu aí? O que foi que eu fiz? Pausa o vídeo, né? Analisa com calma. Vou repetir tudo que está aí embaixo aqui, ó. Agora, só vou mexer aqui agora, por enquanto, tá? Vezes 2, eu posso elevar, né? A mesma coisa daqui, ó. A décima primeira potência, vezes 5 elevado à décima primeira potência, né? Que é 11, tá, pessoal? 11. Vezes esse 5 elevado à quarta. Isso aqui é igual. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou eliminar esse parênteses e esse parênteses aqui, ó. Vou continuar aqui, tá bom? Ó. Eu tenho 2 à quarta, vezes 3 à quarta, vezes... Aqui é a mesma coisa que 3 à sexta, né? E 5 à sexta. 3 à sexta, vezes 5, 5 à sexta, né? 5 à sexta, vezes esse 5 aqui, a nona, né? Aqui é um 5, tá, pessoal? 5 à nona. Aqui a mesma coisa, 3 à quarta, né? Vezes 4 à quarta. Prontinho. Eliminei todos os parênteses, né? Agora, eu tenho aqui, ó. 3 elevado à décima quarta potência, vezes 2 elevados aqui à décima primeira, vezes 5. Posso somar aqui, pessoal? Posso, né? Semelhante, assim, só. Mantenho a base e somo os expoentes, que vai dar 15. Certo? Continuando aqui, ó. Posso somar os semelhantes, ó. Eu tenho... 2 semelhantes aqui, ó. Não tenho, ó. Repeti aqui o 4, ó. 3 é semelhante, ó. Com esse aqui, ó. Multiplicação de potência de mesma base. Vamos fazer direto, ó. Eu tenho 3, né? Mantenho a base e somo os expoentes, ó. 6 mais 4 dá 10. 10 mais 4 dá 14, né? Certo? Agora, fiquei com o 5, né, ó. 5 também é semelhante. Eu posso somar, ó. Mantenho a base e somo. 6 mais 5 dá 9, dá 15, certo? Vezes esse 4 elevado à quarta potência aqui, ó. Tô reduzindo, não tô? 3 elevado à décima quarta vezes 2 elevado à décima primeira vezes 5 elevado à décima quinta potência. Isso aqui é igual. Perceba que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso cortar esse com esse e posso cortar esse com esse. Portanto, ó, sobrou aqui em cima 2 elevado à quarta vezes 4 elevado à quarta sob 2 elevado à décima primeira potência, né, pessoal? Isso aqui é igual. Ainda posso dar uma reduzida aqui, ó, na parte de cima, vezes 4. Eu posso representá-lo da seguinte forma, ó. 4 posso representar assim, ó. Como 2 vezes 2. Ambos elevado à quarta potência, não posso? 2 elevado à décima primeira. Vou repetir aqui, ó, vou repetir aqui, ó, o 2 elevado à quarta vezes 2 à quarta, não é isso? Ficamos aqui com 2 à quarta e 2 à quarta, ó, sobre 2 elevado à décima primeira potência. Continuando aqui, ó, eu vou manter a base e somar os expoentes, não é isso? Eu tenho 3 vezes 4, ó, vai ser 12, sobre 2 elevado à décima primeira potência. Divisão de potências de mesma base, o que a gente faz? Mantemos a base e subtraímos os expoentes, ó, 12 menos 11 dá 1. Ficamos com 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 é a nossa resposta. Tá aí, pessoal, essa foi mais uma vídeo-aula com o professor Romildo Gabriel. Aqui no canal Matemática Sob Medida. Espero que você tenha entendido. Tchau, tchau e até o próximo, se Deus quiser.